Vamos falar sobre taxa de juros? Geralmente ela está correlacionada com a forma que você vai captar o dinheiro. A gente tem os empréstimos, que é quando você pega na mão de uma pessoa a qualquer finalidade, e as hipotecas, que é quando você financia geralmente uma compra de imóvel. Além disso, tem a questão da diferença do pagamento, né? A frequência com que você vai pagar os juros. A gente tem os pagamentos diários, que é quando você paga juros todos os dias, e os mensais, que são os mais comuns, quando você paga uma vez por mês. Então, sempre se certifique de entender esses termos antes de fazer qualquer empréstimo ou uma hipoteca. E vale ressaltar também que esses termos e condições de empréstimos e hipotecas, eles podem variar significativamente dependendo do credor, do produto específico, do empréstimo, né? E também das qualificações do mutuário. Então, é essencial revisar cuidadosamente os termos, as taxas de juros, a frequência do pagamento, e também quaisquer taxas, né, que estejam ali associadas a esse pagamento antes de você se comprometer com qualquer um deles.